O processamento digital de imagens, de acordo com essa definição do Gonzales e Woods, é a disciplina que envolve o desenvolvimento e uso de equipamentos, técnicas e algoritmos de processamento de imagens digitais a fim de melhorar ou modificar o aspecto visual dessas imagens ou ainda de interpretar o conteúdo dessas imagens através de máquinas. Se a gente olhar para isso aqui, então uma imagem digital vista pelo computador, ela é uma matriz de números inteiros como essa daqui. Aqui, isso aqui é uma imagem digital, mais para frente eu vou definir matematicamente o que é uma imagem digital, mas por hora a gente pode pensar apenas que é uma matriz formada por números inteiros, sem o rigor matemático da definição. Então, se a gente olhar para essa matriz, esses números não nos dizem muita coisa, né? A gente é incapaz, por exemplo, de adivinhar do que se trata essa imagem aqui. Qual é essa imagem de verdade, né? Na verdade, é uma imagem bastante simples. Esses números, esses valores inteiros aqui, eles dizem respeito à região compreendida por esse retângulo vermelho aqui nessa imagem. Então, é um olho humano, mas a gente não consegue interpretar isso apenas de olhar para essa matriz numérica, né? A gente não consegue aproveitar o nosso poder de interpretação visual apenas olhando para esses números. Se a gente pegar essa imagem, essa outra imagem aqui, ela é um pouco mais simples, né? Dá para perceber que existe um objeto aqui, porque existe uma variação grande de números aqui do que a gente pode chamar de fundo, né? Em relação ao objeto. Mas a gente ainda não consegue estabelecer uma definição precisa do que seja esse objeto. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente atribui tonalidades de cinza a esses números de maneira que a gente consiga fazer uso do poder do nosso sistema visual para interpretar esses dados, né? Então, a lógica aqui é o quê? Números menores recebem tons de cinza mais escuros e números maiores recebem tons de cinza mais claro. Isso guarda uma certa proporção, né? com o que realmente é coletado na câmera, né? É uma quantidade de radiança. A gente vai ver isso depois. Bom, isso aqui, então, é uma imagem... É um exemplo de imagem digital, né? E é uma imagem orbital adquirida pelo Landsat 7 na região de Palm Springs, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Essa imagem aqui tem uma resolução espacial de 30 por 30 metros e essa composição colorida aqui é RGB nas bandas 7, 4 e 2. Então, isso aqui, esse tipo de imagem é objeto do processamento digital de imagens. Não só as imagens que são, de fato, desde a sua formação digitais, mas também as imagens digitalizadas. A gente tem aqui um exemplo, duas fotografias. A primeira fotografia considerada... considerada a primeira fotografia em meio permanente, em preto e branco, do início do século XIX aqui. E aqui a gente tem a fotografia considerada a primeira fotografia colorida, ali um pouco depois de meados do século XIX. Claro que essas fotografias aqui originalmente não são digitais, mas elas foram digitalizadas. Então, elas também podem ser... também são objeto do processamento digital de imagens. Uma das primeiras aplicações do processamento de imagens se deu na década de 1920, que era para a melhoria de imagens utilizadas em jornais. As imagens eram enviadas por cabo submarino de Londres para Nova York e um equipamento de impressão especializado codificava essas imagens na transmissão e depois reconstruía no recebimento. E nessa transmissão havia perda de dados. Então, o início do PDI tem a finalidade de recuperar esses dados e melhorar essas imagens. Em 1921, já era utilizada uma técnica de reprodução fotográfica com base em fitas perfuradas. Aqui a gente tem um exemplo disso, um exemplo de imagem. Até 1929, as imagens tinham pouca resolução radiométrica. Depois eu vou dizer qual é a definição de resolução radiométrica, mas elas tinham 5, entre 5 e 15 tons de cinza. Hoje a gente tem aí sensores que adquirem imagens com 10 bits, 11 bits, 14 bits de resolução radiométrica. Os primeiros computadores poderosos o suficiente para executarem essas tarefas de processamento de imagens começaram a ser desenvolvidos no início da década de 60. No caso de imagens orbitais, as primeiras técnicas de PDI foram criadas pela NASA por volta de 64 para processar imagens adquiridas de sensores a bordo de satélites. Como exemplo, a gente tem aqui imagens da Lua transmitidas pela sonda Ranger 7. Em 1964, essa imagem aqui foi adquirida cerca de 17 minutos antes do impacto com a superfície lunar. e a gente consegue ver aqui essas marcas, né? O Rizot, são essas marcas aqui que eram utilizadas para fazer a correção geométrica dessas imagens posteriormente. Bom, essas técnicas elas foram se desenvolvendo com o tempo e paralelamente a essas aplicações espaciais técnicas de PDI começaram a ser desenvolvidas no final da década de 60 e início da década de 70 também para imagens médicas, observações remotas de recursos da Terra e astronomia. E as aplicações são inúmeras, né? Desde câmeras fotográficas, escâneres, monitoramento de regiões da superfície terrestre, técnicas de diagnóstico médico por imagens, realce e restauração de imagens e por aí vai. Aqui são alguns exemplos da utilização de processamento digital de imagens classificadas de acordo com o comprimento de onda da radiação eletromagnética que está sendo utilizado. Então, a gente tem aqui escaneamento ósseo a partir de raios gama e tomografia também a partir de raios gama, radiografia de tórax utilizando raios X. Então, a gente está vindo aqui do menor comprimento de onda para os maiores comprimentos de onda, né? De radiação eletromagnética. Aqui é o angiograma da aorta também por raios X. Tomografia computadorizada. Aqui no caso da radiação do ultravioleta, a gente tem uma aplicação aqui de inspeção de milho, né? Então, a gente tem à esquerda uma imagem de microscópio de um milho normal e aqui um milho infectado por fungos. A radiação ultravioleta é usada em litografia, em inspeção industrial, microscopia, lasers e dentre outros. Aqui a gente tem imagens da região do visível e também do infravermelho próximo e médio. Esse é um exemplo normalmente é usado para observação, essas imagens são usadas para observação da Terra e corpos celestes, bem como previsão do tempo, indústria e etc. Essas imagens são do satélite Landsat nas bandas do azul, verde e vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio e o infravermelho termal e infravermelho médio. Aqui a gente tem mais uma imagem nessa região do visível, o furacão Katrina em 2005, aqui imagens noturnas na banda do infravermelho próximo e aqui a gente tem imagens na faixa do micro-ondas, são imagens de radar. Então aqui são imagens de radar de uma cadeia de montanhas no sudeste do Tibete. vermelho próximo hoje. I